Oi, meus amores! Estavam com saudade da Jujô Terapeita? Voltei com tudo, dando aqueles conselhos delicados e com muita sinceridade pra vocês, tá? Só vem porque eu tô de volta num lugar muito especial. O Túnel do Amor, o novo reality do Multishow apresentado pelo meu amor Marcos Mion. Aqui no Humor Multishow, eu vou receber os participantes desse reality que foi babado, tiro, porrada e bomba. E a terapia vai ser pra vir saber de tudo, né? Quem ferrou quem, que tritou com quem, que tá com ranço, quem tá apaixonado. E a sessão de hoje é com eles. Duda e Pedrinho, o casal que sacudiu as casas, grafite e solar. O romance foi quente. Muita história, gente. E tem aquela... a gatinha, a Darlene, a Cinderela, que teve que deixar seu príncipe encantado. Que triste, né? A vida não é como a gente quer. Então aguenta a pressão e bora pra sessão. Tudo bem? Dudinha, Pedrinho. Tudo ótimo. Melhor agora, né? Pedrinho, não brinca comigo que eu já não me respeito. É. Aí você brinca aqui, eu sou a terapeuta profissional. Eu me empolgo, gente. Então vamos começar. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Nessa psicóloga aqui, Jojo do Amor. Isso aí. Que eu sou intitulada. Que às vezes eu sou X9 do Amor. Eu... Depende de como é que eu tô. Eu quero saber se realmente vocês se apaixonaram. Sim. Eu realmente... Eu vim pensando, se eu me apaixonar... Aí o que que rolou, né? Me apaixonar. Aí agora mudou, né? De piranha foi pra lagocha. A gente pega todo mundo. Aquele clima de piranha, né? Que é comer o rio todo. Depois a gente acha um peixão que vem. E lepte. Eu queria saber. Vocês estão querendo ter um relacionamento? Ou vocês querem viver um dia de cada vez? Pra ver como é que vai ser lá fora? Bom, agora a vida é diferente, né? Tudo que a gente viveu aqui dentro. Eu acho que foi muito importante pra gente se conhecer. Foi muito intenso. Então, assim... Realmente, né? A vida é uma pessoa incrível. Me apaixonei mesmo por ela. E, assim, a gente vai se resolver. Vai dar tudo certo, né? Qual foi a sensação, assim, do primeiro encontro? Quando vocês bateram de frente? Acho que foi muito recíproco. A gente bateu o olho no outro. E, tipo, pra mim é esse. A não ser que ele queira a outra. Mas eu também não vou desistir de largar do osso, não. Ah, claro que eu não. Eu mordei aquela manjada embaixo. Opa, Pedrinho. É, Pedrinho é ótimo. Vem cá. Fiquei sabendo que o relacionamento de vocês, o ruim, teve muita treta. Como é que foi isso, gente? Bom, foi um pouco complicado, porque a gente tava se acertando. Sempre quando a gente tava nos melhores momentos da nossa relação aqui dentro, chegava alguém pra botar uma faísca. E eu acho que foram várias provações durante essa experiência que só comprovaram o sentimento que a gente tinha um pelo outro. Foi muito difícil confiar nele, com a casa inteira me falando, viu coisas, botando coisa na minha cabeça. E aí é muito difícil confiar em homem. Muito difícil confiar em homem. Homem é pra sentar. Vocês querem a massa, tirar daqui, botar aqui e dá merda. Brincadeira. Mas eu tirei e botei aqui, ó. Tô merda, vou casar. Vem cá, sexo depois da briga é aquela coisa, né? Puxão de cabelo, soco na costela, adoro. As coisas de vocês sempre foram bem quentes, né? Sempre. Como é que era? Dá um spoiler aí. Então... Ai, Pedrinho, não fala assim que eu fico nervosa. A gente tinha as nossas discussões, tinha os momentos ali que a gente queria um espacinho, mas a cabeça tava no xablau. A gente acertava no quartinho. A gente sabia onde se acertar, então a gente ia pro xablau e blau. É, coisa igual. Ui! Ela tinha muito ciúme de você, Pedrinho? Eu não sou ciumenta. É isso aí, Jojo Toddynho. Também não sou. Seu casal não me separa, eu fico viúva, né, gente? A Dudinha tem um jeito dela de marcar território e, assim, ela deu o braço a torcer o tempo todo ali, falando que não era ciumenta. Mas eu já sabia desde o início. Você é ciumenta? Eu nada, zero. Você não é ciumenta? Eu não. Tem certeza? Ah, absoluta. Ela sabe disso. Ela passou essa prova. Ele respeitou muito o meu espaço. Eu fiquei chocada. Tô acostumada com um homem muito ciumento e ele realmente provou. E, assim, qual era o seu posicionamento? Mais você, porque o povo pegava muito no seu pé. Quando as pessoas ficavam falando coisas, você se posicionava pra elas ou deixava passar a situação? Bom, eu não gosto muito de ficar me explicando, tentando provar a verdade pra ninguém. Eu acho que quando a gente é de verdade, a gente sabe o que a gente faz, o nosso coração fica leve. Então, a quem eu devia satisfação na casa, realmente, eu procurei, eu me importei, eu dava a minha palavra. A quem eu devia satisfação aqui, que era sempre a Duda, eu sempre conversava com ela, tentava deixar ela bem tranquila. Você dava muita aquela pros outros, Duda? Ai, cara, era p***a, porque era uma coisa constante. As pessoas constantemente vinham com alguma coisa nova. E aí era um detalhe novo que, porra, doía muito, porque eu gostava muito dele, eu me importava muito. E eu tinha esse medo de dar muita credibilidade pra ele e nas minhas costas ele agir diferente. Esse era o meu medo aqui. A pessoa me falar uma coisa e nas minhas costas eu agir diferente. É por isso que a gente tem que se afastar um pouquinho, analisar todos os fatos, pra tomar uma atitude, pra não se precipitar. Eu queria saber, assim, vocês olharam pra outras pessoas aqui na casa diferente? Ou só foi vocês mesmos, uma ligação só de vocês? Bom, acho que a partir do momento que eu entrei a Duda tava na bancada ali, nós já trocamos os olhares e eu já me identifiquei com ela. Claro que tinha pessoas, assim, incríveis aqui dentro da casa, mas hora nenhuma meu coração vibrou por ninguém. Claro que aconteceu, tinha uns beijinhos ali e outros ali, mas tá tudo certo e eu tava bem resolvido desde o primeiro dia que eu entrei aqui dentro. Você tem cara de 7'1, né? Galantia do 7'1. Destruidor de coração, né? Tem carinha. Só cara. Tem carinha de ordinário. Mas pra mim, assim, eu não vou negar, eu explorei ali a situação. Ah, quando você tem que viver, gente. Tem que viver e eu acho que conforme eu vivi tudo e realmente eu não menti pra mim mesma, sabe? Mas vocês se escondiam no jogo? Vocês escondiam o jogo um do outro? Eu acho que a gente foi bem claro um com o outro, sabe? Eu me senti... O que mais mexeu comigo foi o fato do Dan ser amigo dele. Por quê? Porque eles são amigos. Aí uma hora tô com um, outra hora vai outro e eu ali, sabe? Explorando os dois, eu acho que por eles serem amigos eu me senti desconfortável. Peraí, peraí. Você pegou o Dan também? O que que tá acontecendo? Então, aconteceu. Quando teve a troca, rola uma vibe com o Dan. Mas você sabia que eles eram amigos? Sabia. Ele falou, inclusive, que eu não seria um... tu não ia curtir. É mesmo? Ele falou isso? Como que ele não ia te curtir com esse olhar? Só o mal, né? Eu nunca me vi no reality, né? De pegação, dessa questão, porque eu sou muito... Eu sou de energia, que pra mim sexo é coisa de energia. Se não dá pra um, dá pra outro. Eu dou com intervalo, entendeu? Pode descansar, né? Ela volta limpa. Mas termina a história, porque eu não aguento. É muita informação. Eu não quis me privar de nada e fui sincera com a coisa que eu tava sentindo no momento, que era realmente viver aquilo, né? Então, a partir do momento em que eu vi que o sentimento com o Pedro era real, ali morreu, né? Tanto que eu tive um outro date ali com o Dan e eu não senti mais vontade de explorar aquilo porque meu coração tava com o Pedrinho. Mas custou pra eu realmente enxergar isso e me entregar pra isso. Você se sentiu cor, né? Então, em momento algum, eu acho que até agora nós não temos nada definido, questão de relação. A gente tá se conhecendo e eu acho que isso foi uma prova de sentimentos pra nós dois. Como eu disse a ela, quando aconteceu, não é a primeira vez que acontece do Dan ficar com alguém que eu já fiquei, mas a partir de um certo momento, quando a gente definiu o nosso sentimento, a Duda se entregou. Eu acho que a partir daí, talvez sim, isso me incomodaria, tanto que ela não fez mais quando ela teve o date especial com o Dan. Mas foi uma coisa que eu conversei com ela, que eu deixei bem claro que, por ele ser meu amigo e eu gostar dela, foi uma coisa que me tranquilizou porque ela ficou com um cara super sensacional, que é meu amigo. Você não sentiu nenhum ciúme dessa situação? Ninguém tem sangue de barata, claro que o sentimento ali tem, mas eu não quis hora nenhuma expor pra deixar ela preocupada, eu sempre deixei ela no espaço dela pra ela sentir o momento exato do coração dela, pra ela ficar livre. E assim, ela se resolver, porque ela tinha, talvez ali, um conflito de sentimento dentro dela que ela precisava resolver pra sim ela vir pra mim se entregar de fato, de coração. Olha, gente, eu torço muito pra que o relacionamento de vocês flua, porque isso é muito bom quando a gente tem conexão com as pessoas em todos os aspectos. E eu fiquei sabendo que as meninas ficavam intitulando o Pedrinho de boy lixo e você se irritou. Por quê? Porque eu sei do coração do Pedro. Todas as situações que a gente teve, ele esclareceu tudo. Mas por que você deu ouvido pra elas? Porque isso é uma ferida minha, de eu não ouvir amigas minhas me alertando sobre uma situação que eu não estou vendo. Porque quando a gente gosta de uma pessoa, a gente muitas vezes, eu, a gente não, eu, eu muitas vezes, acabo não enxergando situações ruins. Mas conforme a gente foi conversando, ele ganhou minha confiança, ele agiu correto comigo muitas vezes, eu consegui confiar nele. E... É porque a gente é muito, é, muito intensa, né? A gente se doa demais quando a gente gosta e tem conexão. Só que o amor e a razão tem que andar lado a lado. Sim. Você tem que realmente saber quando as pessoas estão torcendo e querem te defender de algo ou quando elas querem te pilhar porque elas têm um interesse a mais. Pedro, o que você achava desses fitacos, desses palpites não pedidos no affair de vocês? Então, isso é complicado porque eu tenho o meu jeito, eu sou muito na minha, eu não gosto de interferir no relacionamento de ninguém, eu acho que só quem vive sabe. Então, assim, eu me via muito incomodado com essa situação porque ninguém nunca chegava pra falar nada comigo. Esse é o problema, né? Porque eu não dava espaço. Sim. E sempre chegavam pra Duda e tal e a Duda, com esse coraçãozinho dela bom, ela escutava todo mundo e ela absorvia aquilo, conhecendo um pouco, né, da índole das pessoas aqui dentro, de tudo que rolou. eu tive plena certeza que o que eles estavam fazendo, algumas pessoas estavam fazendo mesmo era pelo mal pra tentar derrubar nós dois, até por um possível interesse em mim, não sei. Desde o primeiro momento, eu acho que eles não colocaram na balança tudo o que aconteceu. O que a Duda viveu, dela ter ficado com o meu amigo, dela ter ido pra outra casa, vivido o melhor dia da vida dela, que ela disse isso pra gente. E depois, quando eu faço uma parada aqui dentro, questão que era de brincadeira, nem foi a fundo, eu acho que isso incomodou, porque o Pedro quieto, o Pedro na dele, quando faz, gera uma repercussão muito grande. A Duda, por ser daquele jeito ali, não, tá tudo certo. É, tem que ser bom pros dois, né, não pode só um lado se alegrar e o outro tem que ficar, tem que ser tudo em conjunto. Como que vocês intitulam esse momento que vocês estão vivendo? Qual é o status do relacionamento de vocês, nesse momento? não definimos isso. Não definiu. Mas a gente tá se curtindo muito, a gente tá querendo viver, sabe? O que a gente tem, porque a gente quer estar junto e o nosso beijo, a nossa conexão, ela é, ela é muito gostosa e a gente só quer viver isso. A gente tá querendo viver. Um dia, um dia após o outro. Porque a vida é um processo, né, o relacionamento é um processo. E assim, Duda, eu já tive a percepção aqui que você, às vezes, se perde numa situação, né, fica, é, sem saber como se posicionar. então eu vou te dar um conselho pros dois, confiem sempre um no outro. Não deixa as pessoas fazerem o relacionamento de vocês de semáforo, de tá, quando tem que tá verde, amarelo ou vermelho. Não, é a vida de vocês, é o momento de vocês e ninguém pode dar pitaco. Porque quem vive é quem sabe. Gente, esse nosso bate-papo foi maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado da terapeita aqui, e pra compor essa conversa maravilhosa eu vou chamar ela, Darlene. Cadê você, Cinderela? Gente. Tudo bem? Que maravilha, gente. Uma elegância. Adoro. Vem cá, você se apaixonou no túnel do amor? Gente, eu tô aqui ainda processando todo esse experimento, toda essa experiência e eu acredito que sim, viu? Foi uma conexão surreal e inexplicável. Como é que foi dar adeus pro seu boy? É, muito complicado. Por quê? Muito complicado, porque até então eu não tinha entendido o que eu sentia por ele. Porque é muito pouco tempo, foi muito pouco tempo. E a gente foi se conectando dia após dia e algo foi evoluindo. Então parece que quando eu perdi ele, eu entendi o que eu estava sentindo. Você se envolveu com mais outras pessoas ou você só ficou ligada a esse boy? Eu tive várias conexões. A conexão que eu tive foi de amizade, né? Tive com a Vanessinha, tive com a Lu. De se pegar foi só o boy? Foi só o boy, só o pretinho. Gostei de você, te achei bem preta, Patrícia. Gosto dessas coisas. Eu queria o meu pretinho aqui agora, né? pra não ficar uma coisa assim. Gente, quem é esse boy que eu estou curiosa pra saber? Se ele era muito lindo, né? Robin era diferente. Robin era diferente. Eu já fiquei com o Robin. Sério? Eu amo. Mentira, garota. A gente pode até fazer um trisal. A gente pode até fazer um trisal porque eu sou dessa. Não, não sou do negócio não. Meu negócio é... Tô brincando. Papai e mamãe só. Brincadeirinha, brincadeirinha. Muitas picas, muitas xotas. Eu não sou disso. Gente, obrigada pelo carinho. Foi um prazer conversar com vocês. Que você e o Robin se encontrem, dê muito certo. Eu agora, como uma pessoa apaixonada que eu tô vivendo nesse momento, e muito tempo eu não passava por isso. Olha a terapeuta de vocês falando, né? Nossa, também. O amor é algo que a gente tem que viver mesmo, que a gente não sabe do dia de amanhã. A gente não pode deixar de perder as oportunidades, que é o que eu falo pra minhas amigas. Eu me arrependo do que eu não faço. Mas, eu quero falar pra vocês se joguem, sejam felizes. Foi um prazer conversar com vocês. Tudo bem. Dudo e Pedrinho, Darlene, que chegou aqui, né? Olha, gente, foi um prazer. E pra vocês que me assistiram, um beijo gostoso. Deixe seu like aqui, se inscrevam no canal Humor Multishow. Gente, compartilhe bastante. Já ative o sininho pra vocês não perder as sessões de terapia, que eu gravei com os participantes do Túnel do Amor. E olha, babado, gritaria, muita tombação. Tchau. Tchau. Tchau.